Ed! Ed! Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu tava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Não destrua o nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu tava ali no bar Eu tava ali no bar É nessa hora Que o homem chora O favor, escute Me escuta, viu Não destrua o nosso lar Já é a lição da mídia Que outra pessoa não há Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu tava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Por favor, escute Não destrua o nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu tava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Não destrua o nosso lar A mulher é sábia Ela sabe organizar sua casa, viu E a tola destrói, viu Tá de bovinha ou viva Show Você é o frentista, esse posto é o mesmo Do comercial da TV Abastece, nem me fale algo Porque vou voltar a beber Você é o frentista O que eu passei essa noite Nem queira saber A mulher que eu amo Está me deixando Eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada Se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo O meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar É de bovinha, é bom, é bom Acertou Fim de rapariga O seu frentista, esse posto é o mesmo Do comercial da TV Abastece, nem me fale algo Porque vou voltar a beber O seu frentista, o que eu passei essa noite E nem queira saber A mulher que eu amo Está me deixando Eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo O meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo O meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou a pé, beber gasolina E essa menina pra mim não voltar É o príncipe do século do bar Ô, Tony Silva Quando eu decidir Eu vou embriagar Eu vou encher a cara Eu vou encher a cara Nessa mesa do bar Eu não tô nem aí Se alguém falar Ela for embora Eu sei que vai voltar Vai! Hoje eu decidi Vou embriagar Eu só vou embora Eu só vou embora Quando eu dei a clarear Quando eu dei a clarear Ela foi embora Tá me doendo sim Repete essa moda Toca aí É de você Toco é de aí E hoje eu vou chorar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Quando o homem chora Todo homem chora sim Repete essa moda E hoje eu vou chorar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Quando o amor vai embora Todo homem chora sim Repete essa moda Toca aí É de você É o Ed Acertou Fim do égua Deixarelo em som da mídia Poltonete Hoje eu decidi Eu vou embriagar Eu vou embriagar Eu vou encher a cara Nessa mesa do bar Eu não tô nem aí Viu? Se alguém falar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Vai! Eu quero beber Eu vou embriagar Eu só vou embora Quando o dia aclarear Ela foi embora Tá me doendo sim DJ DJ repete a moda Toda aí É de você Toco é de aí E hoje eu vou chorar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Quando o homem chora Todo homem chora sim Repete essa moda Traga uma vida pra mim Um abraço meu amigo Tiago Ser apresentador de TV Tocando presença no meu show Bora Tiago Acertou Eu subi com outra pessoa Mas o que eu não sei Você com ele está de boa Eu até pensei Tu tá querendo me provocar Isso é muito feio Mas quem ama sempre perdoa Eu tenho certeza É comigo você quer ficar Você vive me ligando Quer saber como eu estou Eu atendo não é engano Meu sentimento não mudou Arruma tua mala agora Vem pra casa não demora Pega tua roupa e o celular A casa aqui é o teu lugar Arruma tua mala agora Vem pra casa não demora Pega tua roupa e o celular O que falta O que falta Nós vai comprar Nós compras Vem eu, minha vida É o Ed Passa o teu parceiro Só eu mesmo, viu Eu suportei Que eu te vi com outra pessoa Mas o que eu não sei Você com ele está de boa Eu até pensei Tu tá querendo me provocar Isso é muito feio Mas quem ama sempre perdoa E uma coisa eu sei É comigo você quer ficar Sabe por que galera? Porque vive me procurando Quer saber como eu estou Eu atendo não é engano Meu sentimento não mudou Arruma tua mala agora Vem pra casa não demora Pega tua roupa e o celular A casa aqui é o teu lugar Arruma tua mala agora Vem pra casa não demora Pega tua roupa e o celular O que falta Nós vai comprar Ei, tá bom dar sofrimento demais Mas agora eu consegui ganhar você, viu Nós estamos felizes Para sempre, viu Um beijo pra vocês, minha linda, viu Meu amigo Daniel Obrigado por ter vindo o meu show aí Acercai o fim do Evo, viu Eita, nossa senhora Um abraço aí Um abraço aí a pola galera do povo Eita, nossa senhora Eu sou ringue é pesado Bora véi, é pra ninguém ficar parado Bora véi, a polícia liberou Bora véi, é de golfinho eu vivo Vambora véi, eu sou ringue é pesado Vambora véi, é pra ninguém ficar parado Vambora véi, a polícia liberou Vambora véi, é de bopinho eu sou É de bopinho eu vivo O som é diferente, todo mundo quer dançar A galera se agita, não para de dançar Gatinhas e gatinho tá curtindo de montão É de bopinho que balança a multidão O som é diferente, todo mundo quer dançar A galera se agita, não para de dançar Gatinhas e gatinho tá curtindo de montão É de bopinho que eu arrasto a multidão Vambora véi, eu sou ringue é pesado Vambora véi, é pra ninguém ficar parado Vambora véi, a polícia liberou Vambora véi, é de bopinho eu vivo Vambora véi, eu sou ringue é pesado Vambora véi, é pra ninguém ficar parado Vambora véi, a polícia liberou Vambora véi, é de bopinho eu vivo 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 Que que é isso, menino? Parabéns do roito! Pode morrer ao chão, é? Aê, cabra, cabra, tá quebrando até o chão, é? Que que é isso? É, meu! Pegou o fim de semana, a gente tá no meio do mundo Eu tô uma bagaceira, sempre os tempos vagabundo Eu pego o bebê, bebendo o colito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Pegou o fim de semana, a gente tá no meio do mundo Eu tô uma bagaceira, sempre os tempos vagabundo Eu pego o bebê, bebendo o colito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai, é pra beber E eu trabalho, é pra beber Eu tô com sede, é pra beber O dinheiro é meu e eu não quero nem saber A gente sai, é pra beber E eu trabalho, é pra beber Eu tô com sede, é pra beber O dinheiro é meu e eu não quero nem saber Eu disse, abre, abre o porta-mala Ao meio do som aí, desce mais uma gelada Vai abrindo, vai abrindo, vai Abre o porta-mala Ao meio do som, a polícia chega a noite Basta o som, vai Abre, abre, abre o porta-mala Ao meio do som aí, desce mais uma gelada Como é que é, como é que é O homem é bom, é O homem é bom, vai De verdade, é bom Eu vou fim de semana, gente Tá no meio do mundo Sou uma bagaceira 100% é vagabundo Eu perco, eu perco Betendo com o lito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Eu vou fim de semana, gente Tá no meio do mundo, vai Sou uma bagaceira 100% é vagabundo Eu perco, eu perco Betendo com o lito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai é pra beber E o trabalho é pra beber Eu tô com sede, é pra beber O dinheiro é meu e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Eu tô com sede, é pra beber E o trabalho é pra beber O dinheiro é meu e eu não quero nem saber Eu disse Abre, abre, abre o bota-mala O homem que eu sou aí Desce mais uma Abre, vai Abre, abre, abre Abro o bota-mala O homem que eu sou aí Desce mais uma gelada Eu disse Abre, abre O que é que é isso? O homem que eu sou aí Desce mais uma gelada Eu disse Abre, abre Abre o bota-mala O homem que eu sou aí Desce mais uma gelada Pra mim vai Bora que assina, viu? Ah, o instinto do Juninho tá gravando no Balvinho, de verdade, viu? Dessa vez é de verdade Bora curtir Becaí O homem é bom no saco, viu? Dá de bofinho ao vivo É show! Vem a poeta de bofinho, vem No meu bota-retrato tá sem uma foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que cama de casal, se eu tô morando só Até o meu cachorro parei de brigar Parece que o tempo nunca vai passar Ora no espelho não consigo viver sem ti E só a vida não tem graça Só e nada sem caixa Só vem aqui O que só Eu estou no começo e no fim Eu vou te amar, volto mais mil vidas E você dormir ou te ir de novo Eu volto no tempo mais uma vez Eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar, volto mais mil vidas E você dormir ou te ir de novo Eu volto no tempo mais uma vez Eu volto a nascer em 93 E o meu bota-retrato agora é só uma foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que cama de casal, se eu tô morando só Até o meu cachorro parei de brigar Parece que o tempo nunca vai passar Olha no espelho não consigo viver sem ti E só a vida não tem graça Só e nada sem caixa Só vem aqui O que só Eu estou no começo e no fim Eu vou te amar, volto mais mil vidas E você dormir ou te ir de novo Eu volto no tempo mais uma vez Eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar, volto mais mil vidas E você dormir ou te ir de novo Eu volto no tempo mais uma vez Eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar, volto mais mil vidas Ei, tá no lugar de ligar de madrugada Não tá não, minha princesa, viu? O que é que é isso? Abusou e maltratou meu coração E ligou sua atenção E aí? Fiquei sozinho, eu não vou te ser olhido Fiquei tão pequeno Eu tenho carta branca pra você voar Agora na rua não encontra Só vai sofrer, vai beber Quem me ama e chora é você Você me liga de madrugada Chora na costada, pensa bem Não te faz bem Eu sou seu bem, eu vou além Quer saber da minha vida? Você me liga de madrugada Chora na costada, pensa bem Não te faz bem Eu sou seu bem, eu vou além Quer saber da minha vida? Chega, vem me amar Vem me amar, vem me amar Quer saber da minha vida? Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Quer saber da minha vida? Vem me amar Ei, tá loucada Tu quer saber da minha vida? Quer passar a laitada? Quer pegar conta de arco e arco e arco e luz Tá bom? Não se preocupe, não Ligar de madrugada é ruim demais, meu bem Quatro horas da manhã Quer saber dessa vida, meu mulher Bora ver Abusou e maltratou meu coração E ligou sua atenção Fiquei sozinho, eu não vou te ser olhido Fiquei tão febido Eu dei carta branca pra você voar Agora na rua não encontra Só vai sofrer e vai beber Vem me amar, vem me amar, vem me amar É você, você me liga de madrugada Hora na costada, pensa bem Não te faz bem Eu sou seu bem, eu vou além Quer saber da minha vida? Você me liga de madrugada Chora na costada, pensa bem Não te faz bem Eu sou seu bem Eu vou além Quer saber da minha vida? Chega, vem me amar Vem me amar, vem me amar Quer saber da minha vida? Chega, vem me amar Vem me amar, vem me amar Quer saber da minha vida? Chega, vem me amar Vem me amar Vem me amar Tu quer saber da minha vida? Chega, vem me amar Vem me amar, vem me amar Ou então minha conta vai pagar Em cada esquina o paredão balançando E a galera enchendo o que derramando A minha troca eu vou correr pra lá Eu vou doar Onde é? Onde vai, bomba? Ei, tá só descarada, onde vai? É diferente, onde é? Bora, Cundinho Sete o dedo, vim da outra O paredão ligado balançando Tassinha de gatinha rebolando De todo canto, gente chegando Onde vai, bomba? O palco tá montado lá na praça Quem é de burpinho é de graça, é, vai! Prepare seu baldinho de cachaça Onde vai, bomba? Pirapirô, pirapirô Venha pra cá, meu amor Pirapirô, pirapirô Tá de burpinho, eu sou Em cada esquina o paredão balançando E a galera enchendo e derramando Aqui a pouco eu vou correr pra lá Eu vou voar O paredão ligado balançando Tassinha de gatinha rebolando E todo canto, gente chegando Vai! Hoje vai, bomba! O palco tá montado lá na praça É de burpinho, hoje é de graça, é, de graça É pare seu baldinho de cachaça Hoje vai, bomba! Pirapirô, pirapirô Eu vou levar meu amor Eu vou levar meu amor Pirapirô, pirapirô Pirapirô, é, oete, olha Se for, é de burpinho, eu vou Em cada esquina o paredão balançando E a galera enchendo e derramando Aqui a pouco eu vou correr pra lá Eu vou voar Eu disse, hoje vai, bomba! É! 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 Ela me diz que não quer mais saber A minha paixão E vai me deixar Fala pra mim, me ajuda a viver E vai esquecer De me perdoar Amor, a minha vida Adão do meu viver Não faz isso comigo Preciso de você Procure entender Não queira agir assim O nosso amor é grande Por favor, fique aqui Tô medo de dizer que te amo E provar que sou teu A cada segundo Você é meu mundo Morreu, morreu Morreu, você é minha E eu sou teu Morreu, morreu Você é toda minha Eu tô do seu Morreu, morreu Você é minha Olha, eu sou seu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, você é toda minha Eu tô do seu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Por meu, você é sovinha, eu tô no seu Por meu, por meu, você é sovinha e eu sou teu Por meu, por meu, você é sovinha e eu sou seu Por meu, por meu, você é minha, eu tô no seu Tá chegando, tá quebrou, tá? O celular morrando o dia inteiro Pode chegar aquela noite que tem viseiro É de burping que tá cantando E o pareto vai bombar Eu quis dar pregói, cabaregueiro No meu carrão, uma lote de dinheiro Lá não custia a vinda Porque eu sei que ela vai passar Já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha já chegou, novinha vai dançar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque tenho dinheiro O meu pareto só tá tocando esse viseiro Novinha já chegou e ela vai dançar E a galera tira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Rebolando sem parar Olha a rebola gatinha Parabéns! A galera tira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Rebolando sem parar Pode colar que aqui Aqui é open bar E a galera tira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Rebolando sem parar E a galera tira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Rebolando Rebolando sem parar É de bombinha ao vivo Diz aí! Pra saber meu William É de guitarra O meu amor é Vai dentro do bolo que do leva Vai! É o William O Islet O Islet O que é isso? Escorri a noite Eu não amo O ano o dia inteiro Pode colar que a noite tem viseiro É de bombinha ao volando E o pareto Não vai bombar Eu me sobrecoi Carbarigueiro No meu carrão Um balote de dinheiro Não curti a vida Porque eu sei que ela vai passar E aí? Já mandei um salve Pra galera da balada Pode colar que eu Que se meta lá em casa Novinha já chegou Novinha vai dançar Pode colar E aqui é open bar Se tô sustentando É porque tem o dinheiro No meu pareto Não tá faltando esse viseiro É Novinha já chegou E ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela quebrar Quando vê ela dançar É volando sem parar E a galera pira Quando vê ela quebrar Quando vê ela dançar É volando sem parar Pode colar E aqui é open bar E a galera pira E a galera pira Elas tão quebrando é Oi, alô 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 É o louco do Alô É o louco do Alô Quem fala Imaginar que essa dor ia acontecer Alô, quem fala? Aqui é da rádio Alô, amor É o locutor Pra consular o todo do meu Brasil Bota pra tocar, toca, toca Vou colocar pra tocar A nossa música Aquela que marcou A história da gente Mas não desliga, amor Eu ainda estou aqui Sou o host, o locutor Pra nem falar e te ouvir Hoje é dia do ouvinte Eu vi tudo pra ti Alô, quem fala? Aqui é da rádio Alô, amor É de bombinha ao vivo Essa canção fala de nós dois Encoladinho Um motel é feito e pende pro mar E todos passarem Olha, eu ali, você e eu Derretendo de prazer Você viu, não podia imaginar Que essa dor ia acontecer Alô, quem fala? Aqui é da rádio Alô, amor Alô, amor É de bombinha ao vivo Alô, meu Deus É de bombinha ao vivo 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 Alô, amor A nossa história É de bombinha ao vivo É de bombinha ao vivo A gente só sabe o que é amor Quando amar Quando amar Eu disse alguém É sim, é sim Eu sem você Olha, você sem mim Claro, nada tem começo Eu disse Nem meio e fim Claro que não A nossa história Não pode ter final Entre eu Olha, e você É a voz da bola SEME O que é isso? Parei na rua Tô sem direção Num aeroporto Sem avião Entenda, amor Entenda Não sou nada Sem você Isso eu posso dizer Entenda Amor Entenda Minha fonte de prazer É você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Você pode voltar A mim Volta, amor Volta enquanto é tempo, viu A vibra descarta Tempo pra tudo, viu Tá de bobinho O boneco de juninho É show Quanta gente bonita Legal Bebo, bebo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Eu tô com ela Do meu lado Sérgio Como é que é? Oh, menino doido 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 É de bobinho Ao vivo É Esse saco é fora de sério É só Sérgio Eu vou, vai embora Se o outro pode resolver Eu tô aqui No meu boteco Eu não tenho nada pra fazer O meu aluguel tá pago Então posso viver Hoje eu bebo por ela E ela bebe por você Não é da conta de ninguém Eu não devo nada pra você, não Bebo na mesa Bebo deitado Bebo em pé Bebo sentado Bebo na mesa Bebo sentado Bebo em pé Me encanta, encanta Bebo, bebo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Eu tô com ela Do meu lado Bebo, bebo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Eu tô com ela Do meu lado Oh, Sérgio Como é que é? Ah, moleque Que doido 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 Eu não tenho nada pra fazer O meu aluguel tá pago, viu cara Então posso beber Hoje eu bebo por ela Eu tô bebendo toda Ela bebe por você Olha aí Não é da conta de ninguém Não peço nada pra você Bebo na mesa Bebo sentado Bebo em pé Bebo deitado Bebo na mesa Bebo sentado Bebo em pé Eu bebo deitado, viu? Bebo em pé Bebo em pé Eu tô com ela Do meu lado Bebo, bebo Bebo deitado Bebo deixo Bebo deitado Bebo, bebo Bebo deitado Eu tô com ela Do meu lado Ninguém comando Não, viu? É minha Raul Júnior tá gravando, né? Gravando mesmo, de verdade mesmo Show! Daqui a pouquinho eu vou chamar essa princesa aqui, ó Essa gordinha, excesso de gostãozinha, viu? Como é que é? Como é que é? Daqui a pouquinho eu vou chamar essa princesa aqui, ó A gordinha é gostosa, toda sensual Quando ela dança, todo mundo paga pau Eu gosto de ver o seu rebolado da gordinha Só porque tem as costas bem vazias A magrinha é gostosa, é nota mil Já tô escolhida, amigo do Brasil Com seu rebolado, onde chega, rouba a cena Que essas duas periguetes entendam Dança, 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 gordinha Dança, 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 magrinha Dança, 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 gordinha Suas pernas tão grossinhas, que fofinha Dança, 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 gordinha Dança, 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 magrinha Dança, 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 gordinha Suas pernas tão grossinhas, que fofinha E aí? Chega pra cá, eu vou chamar A gordinha e a magrinha pra dançar aqui Aqui dança a meirão vai querer uma cerveja Chega, vem, vem Segurança, dá licença, dá licença Chega, vem, vem, bora, 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 vem Vai pra aquela vista, vai A gordinha é gostosa, toda sensual Quando ela dança, todo mundo vai na pau Eu gosto de ver o rebolado da gordinha Só porque tem as costas bem docinha A magrinha é gostosa, é nossa mil Já foi escolhida, amiga do Brasil Com seu rebolado, onde chega, rouba a cena Que essa dupla e liguete se entenda Dança, 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 gordinha Dança, 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 magrinha Dança, 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 gordinha Suas pernas tão grossinhas, que fofinha Dança, 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 gordinha Dança, 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 magrinha Dança, 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 gordinha Suas pernas tão grossinhas, que fofinha Eu quero ver o teclado disso, é mais fuleiro do forró Vai, vai, mais que Brasil, é É de Brasil esse porra, é, vai Não entendi, de novo, diz E a galera tá doçando Aí, gordinha Tem alguém aí que nunca quebrou a cara e tem Diz pra mim, diz Não dá mais pra continuar assim Uma semana sem você não dá A gente briga por qualquer motivo Se eu vou embora, você corre atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino sem você está errado Sei que preciso me libertar desse castigo Pois sem você, e tudo, e todo tirado Não valeu nada, foi tudo em vão As minhas lágrimas não volam pelo chão Quebrei a cara Mas aprendi Que nessa vida O que importa é dessa Se eu me goidão Não dá mais pra continuar assim Uma semana sem você não dá A gente briga por qualquer motivo Se eu vou embora, você corre atrás Eu descobri A gente briga por qualquer motivo Na vida tem outros caminhos Quebrei a cara Mas aprendi Que nessa vida O que importa é ser feliz Tá vendo essa voz Tá chorando do lado esquerdo Chora não Chora não Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado E aí Obrigado.